Eu vou te ensinar dois truques de mágicas impactantes e que são simples de fazer pra você impressionar todos os seus amigos. Bora lá! Como é feita aquela mágica da laranja que desaparece? É muito simples, é só apertar ela assim e começar a esfregar que ela desaparece completamente. Curte e salva esse vídeo que eu vou te ensinar. Qual que é o segredo dessa mágica? É muito simples, olha só. É isso aqui, isso, isso mesmo, isso aqui ó. Um pedacinho de laranja, você, o que que você faz ó? Cortou aqui ó, duas laranjas. Uma você pega, corta a pontinha aqui ó, a tampinha. Daí você tira a polpinha né e tal, pra ficar sequinho, enxuga, pra né, não ficar o negócio molhando tá? Daí, o que que você pode fazer? Você já pode começar direto. Pra começar direto, você faz isso aqui ó, ó. Junta ela aqui ó, ó. Fecha o dedinho aqui. Faz isso aqui ó. Ó. E daí, ó, é muito simples. Tô falando ó um monte de vezes né. Ó, de novo. Muito simples, veja. Deixa ela cair. E a pessoa ainda acha que ela tá aqui. Essa que é a grande pegada dessa mágica. Né, porque olha só. Dá pra fazer isso aqui ó. Vou apertar essa laranja aqui ó. E ela sumiu. Só que, né, fazendo pessoalmente, dá pra fazer tranquilo. Tranquilo. Muita gente não percebe, tá? Dá pra ó, vou apertar essa laranja aqui ó. E ela sumiu. Dá pra fazer. Porém, em vídeo principalmente, é... Isso aqui dá a ilusão de que a laranja ainda tá na sua mão. E pessoalmente também, tá? Ela vê a laranja, a pessoa vê a laranja até o final. Até o final. Ó. Daí você bate e faz ela sumir. E daí, com essa tampinha, você... Ó. Tá esfregando. Ó. E deixa ela cair. Óbvio que só um fica mais rente pra pessoa não ver. Detalhe. Presta atenção nos detalhes. Não sai. Não tá pronto ainda, tá? Você viu a mecânica do segredo, mas tem os detalhes. E o segredo está nos detalhes. Se você não prestar atenção nos detalhes, você não vai conseguir fazer isso aqui na prática. A pessoa vai descobrir. Ó. Tá aqui eu montado. Montado. Chegou pra trás. Deixou ela cair, ó. Deixou ela cair? Chega pra frente. Afasta a mão de onde aconteceu o segredo. Tá? Você entendeu? Porque você bate ela aqui, ó. A pessoa pode presumir que você fez isso aqui, ó. E deixou ela cair lá embaixo. Deixou a laranja cair? Afasta. Afasta. Pra o impacto ser ainda maior. Pra não gerar nenhuma desconfiança na cabeça da pessoa. Tirou a mão. Ó. Ó. Você tira essa mão que tá por cima. Pum. Bateu. Girou. Chega a mão pra trás. Deixa cair, ó. Deixa cair. Chega pra frente. Ó. Devagarzinho. Naturalmente. Ó. Olha. Tá aqui na frente. Ó. Aqui. Bum. Afasta as mãos de onde aconteceu. De onde está o segredo. Pra que a pessoa não tenha desconfianças. Você entendeu? Porque aqui pode gerar algum tipo de raciocínio na cabeça. Ela pode começar a querer raciocinar alguma coisa. Mas como só as mãos estão aqui. Já tá bem longe. Ela não associa. Você tá entendendo? Quando eu ainda era um iniciante na mágica. Sempre dava errado. Eu aprendi os truques. Na hora de apresentar. Eu travava. Gaguejava. Não sabia como falar. E quase sempre as pessoas descobriam o segredo. E eu sei que isso pode estar acontecendo com você também. E se você não quiser mais passar por isso. Você precisa começar a aprender mágica de verdade. E quando eu digo aprender mágica de verdade. Eu não tô falando apenas das mais de 50 mágicas exclusivas. Impactantes que eu ensino lá no Guia do Mágico. Tô falando sobre você aprender a treinar. Apresentar da forma correta. Lá no Guia do Mágico eu ensino para os alunos. Não só essas mágicas exclusivas e secretas. Mas também eu ensino eles a como apresentar. Como falar. Não ficar travando. Gaguejando. Não ficar dando bandeira. Para as pessoas descobrirem o segredo. É só você clicar no link que tá nos comentários. Para você ter acesso ao Guia do Mágico. E aprender a fazer mágica de verdade. Na prática. Esse é o truque do anel que atravessa e entra na caneta. Uou. O segredo dessa mágica é muito mais simples do que parece. Segura a caneta. Começa segurando a caneta dessa forma. Você não vai precisar pegar aqui na ponta. Desse jeito aqui. Pode ser assim. Bem mais para cá. Ou até mesmo aqui. Para ficar bem firme. Eu gosto de pegar mais ou menos aqui. No comecinho da tampinha. O anel. É importante que seja um anel grande. Tá vendo que ele fica até folgado aqui nos meus dedos. Porque meus dedos são mais finos. Mas que seja um anel grande. Bem significativamente maior do que a caneta aqui. Para ficar mais fácil. Deixa ele na palma da mão. E daí. 1, 2. Ok. 1, 2. Qual que é a técnica? 1, 2. Na terceira vez. Essa inclusive é uma mágica que é legal para você fazer de surpresa. Não ficar de muita firula antes de fazer. Tipo. Você mostrou para a pessoa. Essa aqui é a mágica da caneta. Bum. Bum. Que atravessa o anel. Ou. Essa aqui é a mágica do anel. Bum. Bum. Que atravessa a caneta. Faz rápido. Chega e faz rápido. Essa é a mágica do anel. Que. Bum. Atravessa a caneta. E. Qual que é a técnica? Vocês viram aqui. Ó. Na hora de bater a última vez. Você solta essa mão aqui. Ó. E. Olha que você está batendo no meio. Certo? Porém. A última vez. Na hora de atravessar. Você chega a caneta para frente. E olha só. Quando você bate. O anel entra. Ó. O anel. Ele. Você bateu na ponta do anel. Ó. Ele levanta. E entra. Dentro da caneta. E qual que é. É o próximo detalhe aqui ó. Você faz com a mão. Não tão reta. Um pouco inclinada. Que. Já. A gravidade. Já ajuda o anel a descer. A descer mais. Está vendo? Ó. Porque. Se você faz muito assim ó. Ou muito reto. O anel pode entrar aqui bem na pontinha. Aqui ó. E aí. Pode parecer algo. Pode soar. É. Como é que fala? Pode surgir desconfianças. Pelo fato do anel. Está aqui na pontinha. Porque você começa batendo cá no meio. E daí o anel vem e atravessa aqui na pontinha. Então. Ó. Um. Dois. Sempre com a mão um pouco inclinada. Na última vez bate aqui. Que o anel já vai descer. Você entendeu? Já vai descer lá para o meio ou para a frente. A palavra aleatória hoje de fim de vídeo. É limão. Comenta a palavra limão. Para eu saber que você chegou até o final do vídeo. Todo mundo que comenta essa palavra secreta. Eu fico sabendo que chegou até o final do vídeo. Curto. Respondo os comentários. Para retribuir todo mundo que assiste até o final. Porque isso ajuda bastante. Comenta aí. E vamos interagir. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fui. Fui. Fui.